Goiás é responsável por 30% do gado confinado em todo o país. E os pecuaristas investem cada vez mais em tecnologia para liberar os animais para o abate com menos idade possível. Mas para isso, para isso, é preciso ter um cuidado especial com a alimentação e o monitoramento do gado. Olha aí. É cabeça baixa no coxo, a perder de vista. Mas só nesse passeio pelo céu de Goiás. Porque no chão, os números são bem exatos e lucrativos. O rebanho de gado confinado no Brasil chega a 6,5 milhões de cabeças. O estado de Goiás contribui com cerca de 30% deste valor. Neste confinamento onde nós estamos, aqui em Santa Helena de Goiás, são 40 mil cabeças terminadas em um ano. 800 mil arrobas. Um faturamento estimado em 250 milhões de reais. Todo esse gado é exportado principalmente para a China e Europa. Na área de 100 hectares estão os animais Nelore, Angus, Girolanda. São 125 piquetes ou cercadinhos com até 160 animais. A empresa tem fábrica própria de ração. A base é de casca de soja, sorgo, germem e silagem de milho. No escritório ficam o Marcos Túlio e a Laine, peças centrais dessa logística de manejo do confinamento. A Laine cuida da nutrição, controle feito aqui no ar-condicionado e ali no sol, perto do rebanho. Os animais mais magros ficam três dias num processo de recepção, com uma dieta bem específica. Até 21 dias eles se adaptam. O animal é ensinado, vamos dizer assim, a se familiarizar com a ração. De 21 a 60 dias é a fase de terminação. É uma dieta energética para o animal ganhar peso, musculatura, para que tudo ganhe volume. E de 61 até o centésimo dia é uma dieta chamada FAST, ou seja, de finalização de carcaça. E como saber se o gado se alimenta adequadamente? A empresa tem um sistema de leitura de alimentação no coxo, para garantir se tem ou se está sobrando ração. A verificação é feita cinco vezes por dia, para correções de quantidade, o que acaba impactando na produção. Esse animal aqui já é uma fase final da terminação, que é uma dieta mais energética. Nós temos quatro dietas, que é a dieta inicial, a de adaptação, engorda, e essa outra que é uma engorda mais energética. Essa aqui, quando você fala energética, está em fase terminal, está prontinha para o abate, é isso? Sim, acima dos 60 dias, que vai até os 100. Já atinge aí o peso ideal, que é de quanto? Depende. Depende de quê? Depende da raça, depende do... O angus, por exemplo? O angus é acima dos 500. 500 quilos? Isso. Porque são animais que entram com diferentes pesos no confinamento, né? Segundo o Marcos Túlio, o confinamento atende atualmente 70 clientes, proprietários do rebanho, a grande maioria de Goiás. O custo por 100 dias nesse processo de engorda chega a pouco mais de 2 mil reais por cabeça. Eu gosto de brincar com meus clientes que o confinamento é uma extensão da fazenda deles. O confinamento vai permitir com que eles folguem os pastos no período da seca, né? Que é o período mais difícil para o produtor no ano, e manda o animal para cá para fazer a terminação. Quando ele manda o animal dele para a terminação aqui no confinamento, ele não está comprando mais a comida ou vendendo mais só 100 animais. Ele está fazendo parte de um todo de 40 mil animais por ano. Então, com isso, ele consegue ter acesso a um preço de insumo melhor do que ele compraria sozinho. E, com certeza, ele vai conseguir fazer uma venda melhor também, pelo volume que nós temos. No final do período, o ganho de peso por animal pode chegar até 7,7 arrobas, 115 quilos. Ao todo, aí, a gente abate 40 mil animais no ano. Nós, geralmente, temos o contrato com alguma das indústrias frigoríficas, sempre com os melhores e os maiores do país. E essa bonificação, esses prêmios, esses valores a mais que a gente recebe, nós repassamos de forma integral para o nosso cliente. Legenda Adriana Zanotto